Vamos dar início a uma pequena conversa sobre as imagens que acabamos de ter e gostaria de dizer que eu e a Silvia estamos muito contentes por, uma vez mais, estar com a Lourdes aqui e no Funchal a mostrar a parte importante da sua obra. Tchim, tchim. Obrigado, Lourdes. E a todos. Maurícia. Realmente, a grande exposição última de Lourdes em Serralves permitiu estes felizes encontros, uma vez que, no contexto desta exposição, Serralves publicou o livro de Lourdes, que é a Praia Formosa, fotografias do meu avô Jacinto Augusto, ministro de Tincur. Agora, este filme também foi visto no dia a seguir à inauguração da exposição em Serralves e, portanto, foi todas as felizes coincidências que surgiram com a exposição que permitiu termos a termos organizado no Funchal estes dois acontecimentos. Vou passar a palavra ao João Fernandes e, antes, gostaria só de... Permitem-me um pouco a provocação, porque sinto isto de uma maneira muito particular. nesses tempos um pouco sombrios em que estamos a viver, é com muita alegria que olhamos para a claridade das sombras da Mourdes. João. Obrigado, Maurício. Gostaria de agradecer esta oportunidade para estar aqui convosco e com a Lourdes e com a Catarina de poder falar deste filme que elas fizeram. E gostava também de partilhar convosco o grande espanto para mim que foi ver este filme. Estou-me a lembrar da primeira vez que o vi e de todas as vezes que o vejo. Esta é mais uma e não será a última, é um filme ao qual eu regresso muitas vezes porque descobri nele sempre muitas outras coisas sobre a Lourdes, sobre a Catarina, sobre um processo de trabalho. Porque este filme é o resultado de uma grande generosidade, que é raro encontrar. É uma generosidade em que duas artistas se encontram e conseguem fazer uma obra onde as duas estão presentes na sua individualidade, na sua singularidade, mas depois a obra não é um puzzle. A obra é uma obra única, é uma obra de uma grande harmonia entre aquilo que é a linguagem da Lourdes e aquilo que é a linguagem da Catarina. Aquilo que são as sombras da Lourdes ou que são as sombras da Catarina, aquilo que são os pontos de vista de uma e de outra. E essa é uma dinâmica em que este filme abre um jogo de identidades muito bonito. E um jogo de identidades que é feito por ser uma grande cumplicidade, que permite que cada uma delas não tenha nunca querido ser a protagonista de um filme. E uma delas foi a estrela. E souberam fazer um filme que é uma estrela. E isso é muito bonito. E é através desse filme que nós conseguimos olhar para as coisas também, sob o ponto de vista de uma e de outra, e criar também o nosso ponto de vista. E nesse aspecto, o filme é também muito generoso, porque o filme deixa-nos muito espaço para nós construirmos também. Nós não estamos condicionados nem prisioneiros da forma como o filme nos apresenta a Lourdes, o seu trabalho e a sua vida, nem da forma como a Catarina, precisamente, o estrutura. Há uma obra em aberto neste diálogo entre as duas. E já que me cumpre a função de abrir latas nesta conversa, e sabendo que ambas têm a lata, e sabendo inclusivamente que a Lourdes, por exemplo, e isso é muito bonito ver aqui, porque eu sou ludo neste filme também, o regresso da Lourdes ao teatro. Porque a Lourdes, é muito bonito ver a Lourdes representar. Eu confesso, eu nunca pude ver o Teatro de Sombras. Só vi documentos sobre o Teatro de Sombras, só ouvi testemunhos do Teatro de Sombras, e sempre foi para mim um encantamento tudo quanto soube sobre o Teatro de Sombras. E a primeira vez que eu vi a Lourdes representar foi neste filme. E a Lourdes soube representar da forma como eu imagino que ela sabia fazer o Teatro de Sombras, aliás, como ela ensina também no filme. Ela soube criar um tempo próprio para estar e ser na forma como nos mostrou com muita generosidade a sua vida e o seu trabalho, sabendo que os dois se distinguem. E nessa medida, ela soube criar o tempo certo. O tempo certo para nos envolver também a nós, para nos convidar a estarmos mais atentos. Não só àquilo que é o lugar que ela nos mostra, não só àquilo que é uma vida e um trabalho, mas também mais atentos a nós mesmos como espectadores do mundo. E esse é sempre o desafio com que cada obra de arte nos interpela. É o desafio em que nós nos interrogamos sobre nós mesmos, através de uma obra de arte também. E aí, a representação da Lourdes não é, ela não está a fazer de, ela está a ser ela mesmo, e está a partilhar connosco o ser ela mesmo. Ou seja, é um grande privilégio, eu acho, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu senti-me um grande privilegiado, senti-me convidado a fazer parte desse teatro da intimidade com o qual a Lourdes partilhou estes momentos com a Catarina, consciente que estes momentos com a Catarina eram também uma partilha com todos nós. A Lourdes deixou-nos conhecê-la melhor e abriu-se com o seu trabalho e com os seus dias, com os seus trabalhos e dias, como se dizia antes, ao se olhar e isso é muito bonito e é muito como for, confesso. Depois vem tudo mais, depois vem o quanto eu gosto do trabalho da Lourdes, o quanto eu gosto de tudo quanto ela fez e que fez com que, portanto, já há muitos anos, anda sempre à procura de construir formas de apresentar e de partilhar também este trabalho, através de algumas exposições, de momentos que vamos construindo. Mas foi para mim muito bonito ver alguém como a Catarina que cresce e que sem propriamente uma pesquisa sobre o trabalho, apenas num conhecimento com a Lourdes, num confronto com a Lourdes, numa descoberta da Lourdes. Sim, mas conhecia o trabalho da Lourdes antes, não é? Mas não tiveste necessidade de uma historiografia, de uma investigação científica sobre o trabalho da Lourdes, etc. Sim, mas não houve catálogo que eu não lesse e textos que eu não lesse, mas sim, claro. O fundamental foi, ao cabo, um diálogo de emoções, não é? Sim, sim, completamente. E isso foi... Querem-nos falar um bocadinho disso? Como é que foi isso de as duas trabalharem e se descobrirem uma à outra neste processo? Acho que há a Lourdes. Porque eu não conhecia a Catarina. E ela... Telefone. A Catarina. E pelo telefone, se a gente dá atenção, seja a que for, e... Tão óbvio. Mesmo ao telefone, nós percebemos quem é que está do outro lado. E a Catarina tinha visto o Teatro de Sombras quando tinha 14 anos. E isso, fiquei dentro dela. E sempre pensando um dia, mas não foste logo para o cinema. Dizeste, foste para Londres e estudaste e isto e aquilo. E um dia telefonou-me, já passados muitos anos. E eu percebi que era verdade, que ela me estava a contar, não era para fazer assim um filme. E depois começou a vir à madeira e começámos a conhecer, pouco a pouco. Mas foi logo um... Muita confiança com uma, com outra. E ficámos cada vez mais à vontade e agora somos muito amigas. Foi muitos anos, mas assim... E isso é que é muito bom. Tenho a impressão com os namorados. A gente tem que dizer tudo um ao outro. E se passou uma coisa falhada, resolver essa situação. Se a gente não gosta de uma coisa, ser sempre muito aberta e dizer. Procurar a ocasião para se dizer e como é que se diz. Não é de qualquer maneira, né? Mas assim, clarificar sempre as coisas. Por sempre tudo direito para o dia seguinte, nascer um dia novo. E tenho a impressão que connosco foi isso. Porque havia coisas que... E depois a Catarina que me perguntou... Foram muitos anos, né? Oh, Catarina, mas o que é que a gente vai fazer assim? E sempre, se a gente... Não deixar passar nada. Não deixar passar nada. E muita atenção uma para a outra. E depois, é claro, há coisas que talvez não tivesse tão de acordo, mas depois também percebi. E depois fiquei de acordo. E ao contrário. Quer dizer, foi assim. Foi um encontro. Foi muito bom. E é muito bom cada vez que a gente se encontra. É se fazer voltar. Continuar. E estamos a continuar. Estamos a continuar. Está ali uma câmara, não é a nossa, mas estamos a continuar. Ah, sim. Estamos a continuar. Não, mas eu, ontem, estava a falar com o Maurício. E assim, estava um bocado a recuar neste processo todo, não é? Porque a primeira vez que eu telefonei à Lourdes foi em 97. E acho que o Maurício não se tinha apercebido disso. Quando eu telefonei à Lourdes em 97 para fazer este filme, para começar, eu ainda não tinha feito um filme. Portanto, estava, tinha começado a fazer um filme que mais tarde, acabei mais ou menos em 98, em Goa. Mas ainda não tinha terminado o filme, ou seja, eu tinha acabado de estudar cinema, estava mesmo a dar os meus primeiros passos. E este filme com a Lourdes, que arranca, de certa forma, a semente no escuro, não é? Em 97, só vem para a claridade em 2010, portanto são muitos anos. E o que é engraçado é que realmente a Lourdes foi apanhando o meu percurso todo, não é? Poxa, foi uma e outra, foi uma troca. E eu estou a dizer isto não é só porque é curioso, mas porque eu, pelo menos, e a Lourdes depois dirá da parte dela, mas eu aprendi imenso com este processo. Obviamente que foi mais tarde que comecei mesmo a filmar, mas, quer dizer, a maturação do projeto esteve estes anos todos. E eu tenho a certeza que há muita coisa do meu processo com a Lourdes que está nos meus outros filmes. E muita coisa dos outros filmes que também está neste, não é? Portanto, as coisas são um todo. E eu acho que o que é interessante neste nosso encontro, eu, pelo menos, acho que... E gostei muito da maneira como, João, tu viste as coisas, dessa harmonia, esses pontos de vista e, no entanto, o objeto é um, não é um puzzle. Porque isso é que era mesmo importante, não fosse uma manta de retalhos em que cada uma... Não, a ideia não era toda essa, não era, de facto, eu acredito que o bom cinema é o cinema que também mostra uma relação. E, no fundo, a nossa relação está lá espelhada e a relação da Lourdes com o mundo dela e o meu encontro com o mundo da Lourdes. Portanto, está tudo ligado e eu sinto que aprendi muito... Foi um filme em que fui descobrindo muita coisa também sobre o meu cinema, não é? E sobre mim e sobre... Eu acho que quando se quer estamos reunidos, mas não estamos separados, pois... E sobretudo a atenção, porque neste caso do projeto, porque é que as coisas demoraram tantos anos, há muitas razões para isso, mas ainda bem que demoraram. Eu acho que só foi bom para o filme, não... E quando a Lourdes diz quando tem 38 ou 39 anos que não tem pressa, quer dizer, isso é uma lição, eu também não podia ter pressa e aprendi que as coisas têm o seu tempo. É preciso estar muito atento para perceber que cada coisa tem o seu tempo. Por isso, realmente, pelo meio, fui fazendo outros filmes, mas este esteve sempre lá, não é? Sim, sim, sim. Eu vinha com o... tinha já feito umas coisas com outras ideias. Nós íamos tocando muitas cartas em que íamos falando sobre o filme e como é que as coisas... Mas eu mandava os meus programas, agora queria filmar assim... Sim, cada vez que eu vinha à Madeira, eu explicava um bocado as minhas intenções à Lourdes. Depois havia coisas que ficavam, outras que se tiravam. E depois discutíamos um bocado essas ideias, pelo meio, irei-me vendo os meus filmes também, porque para mim era importante que a Lourdes fosse conhecendo o meu olhar sobre as coisas e... Foi, foi assim. E discutíamos muito também os filmes que eu fazia e as coisas que a Lourdes também ia fazendo. Foi muito interessante. Os bastidores do filme foram tão ou mais importantes... Quer dizer, todos alimentam-se um só ao outro, mas... Não há mais importante, menos importante, mas o fazer foi muito bom. Foi muito bom porque éramos uma pessoa, éramos um. E isso é que... Como em São Paulo com o Francisco, quando o João foi comissário de uma Bienal de São Paulo, e ele só podia apresentar por um trabalho, um artista é um trabalho. E eu já disse, ah caramba, mas eu vou convidar dois para fazerem um. E fizemos, e não se sabia o que era de um e o que era de outro. Sim, sim, sim. E... Pois... O que é cada um de nós o que é? Nada, nada. Se não está... E é juntamente com outros que se pode fazer qualquer coisa, com um ou com... Mas... Mesmo esta coisa do cinema e da arte, não é? Que funciona também por... Pelo que vocês sentem também aí, não é? Por isso também, se calhar, é importante perceber do lado a lado... Ah, sim, claro. O que é que... Como é que... Como é que o filme... Aliás, porque neste filme... Há também... É muito bonito... Nós pensamos como é que o filme se organiza, como é que o filme é uma arquitetura que se constrói tão bem, não é? A montagem do filme é uma forma como o filme abre. Há atenção aos acontecimentos do mundo, que é algo que a Lourdes tem. E os acontecimentos do mundo pode ser uma flor que se abre, pode ser uma sombra que se agita... Mas esse início com a Levada, essa abertura tão bonita... Ah, eu fiquei muito contente quanto é que... Eu vou começar com a Levada. Foi das últimas coisas que se filmou. Eu... Filmámos várias vezes. Eu andei várias vezes em tentar filmar a Levada. Eu andei várias vezes em tentar filmar a Levada. Eu andei em casa dos sapatos todos milhares. Exato. Eu entusiasmo que ela se me deu a Levada. Qualquer coisa. E é isso que é muito bonito no processo deste filme, porque a Lourdes e o Manuel construíram aquela Levada para regar o sítio onde vivem. Essa pintura de um hectare. E a verdade é... Essa Levada é muito importante na composição dessa pintura. É... É um design importante. Mas é mesmo o que eu sinto que aquilo é a minha... Mas a verdade é que a Lourdes ali está a fazer aquilo que fez e que faz tantas vezes na sua vida, mas está a fazê-lo para nós. E é muito bonito. É aí que nós começamos logo também a sentir-nos uns privilegiados por partilharmos isso que tu estás a fazer para nós também. Naquele caso. Sem dúvida que é o que tu fazes sempre. Sim. Quando se faz... Fazia para a Catarina, porque ela é que tinha a maquineta na hora. Mas, no fundo, a cada vez que eu tento fazer sempre o melhor, a cada vez que faço e nunca se sabe quem é que... Quem vê, quem depois vai ver, quem fazemos para nós, para que seja muito verdadeiro e muito certo connosco. Fazer o melhor possível a regra. E... Não, isso. A questão da regra foi sempre... Desde o início que eu tinha esta ideia de... Que a Lourdes dizia-me que de 15 em 15 dias vinha água e que era, no fundo, quase uma hora, não é? Uma hora e três quartos. Uma hora e três quartos. Muito intensa, porque tem que se aproveitar aquele alimento para regar o jardim todo. E eu lembro de falar muitas... No início, era uma das coisas que eu dizia sempre. Filmar a regra. Filmar sem escrever. E a Lourdes, ao princípio, não foi logo. Eu sabia que era complicado, mas conseguimos. Sim. Conseguimos. E porque, apesar da Lourdes estar ali, de facto, a dar-nos aquele momento privilegiado, é o momento em que a Lourdes tem que estar hiper atenta a tudo, não é? Portanto, estar atenta a tudo e também estar atenta a mim foi uma coisa que se foi construindo. Foi sim, foi. Só mais para o fim, quando a Lourdes já estava completamente à vontade comigo. Sim, sim. A regra, que se calhar para muita gente não parece nada uma coisa muito íntima, mas para a Lourdes é um momento de enorme intimidade. Sim, mas tem que ser muito certo. Foi uma coisa que só se conseguiu mais tarde. Talvez fosse isso. E depois. Era complicado. Era complicado. É que foi filmada duas vezes. Eu estou insistindo nisto da regra porque eu acho que a regra é quase uma metáfora desse encontro. A primeira vez que filmámos a regra, aí fui eu que acusei a pressão de ser o momento e achar, se calhar não vai dar para repetir. E foi a primeira regra que ele não ficou bem. Quando chega a água, quando chega... Foi aí que eu molhei mesmo os sapatos e pronto, aquilo foi... Chega e tem que seguir. E depois a Lourdes disse, temos que filmar mais uma vez. Mais uma vez. E a Lourdes disse, claro, claro, vamos filmar a pressão. Ah, eu repito as vezes. Isso de teatro e assim, repete-se tantas vezes. E a cada vez dá-se a atenção porque é mesmo assim. O teatro são. Então, um ano a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Para afinar, para ser tudo o melhor que se pode. O melhor que cada um pode. Pois, e também acho que o filme é exemplar na minha preocupação, minha, de dar a ver as coisas na porta 33. Acho que é exemplar como obra de arte. Porque o resultado final não é importante. O filme mostra todo um processo. Um processo de um cotidiano. Em que nos permite entrar na intimidade de duas pessoas. E compartilhar esses momentos que não são um objeto. Que a gente possa comparar e ter lá na nossa sala. Mas são momentos de uma grande riqueza em termos de conhecimento e de exemplo. Que, no fundo, são as mensagens óbvias de qualquer obra de arte. Não é? Mas, neste caso, é uma obra de arte que a gente não pode possui-la. Não podemos a comprar. Aliás, a grande tela da Lourdes, que ela tão bem fala no filme, é óbvio. Nós não podemos transportar para a nossa sala, como a Lourdes muito bem diz. Um vez. O filme, a este nível, na sua enorme simplicidade, toca na grande profundidade que é a arte, neste sentido. É também uma obra de arte. Gostaria que, João, se pudesses um pouco abordares, neste sentido também, o filme da Catarina de Lourdes. Ah, este é um filme que deixa, que sabe muito bem construir os seus silêncios, como numa partitura. não haveria música sem silêncio. E este é um filme que sabe compreender, quer os silêncios, quer a necessária escuridão, que é importante para germinar. E o filme começa assim, logo depois da Levada também. O filme começa, há uma espécie de Génesis neste filme, com toda uma espécie de alegoria da primavera, do nascimento, que vai da Levada, precisamente, depois a tudo quanto germina na escuridão e que se vai transformar em flor. E quando a Lourdes começa... Aliás, é espantoso, é quase um exercício de humor. Nós descobrimos que a casa da Lourdes está cheia de recantes, de sombras, onde coisas crescem. Dentro de casa. Sim, dentro de casa. E isso é... Portanto, há uma pequenina estufa ao lado do sonasol. Sonasol. Quando há uma flor a germinar. Isso. E isso é muito bonito porque a Lourdes é assim. A Lourdes faz parte de todo um conjunto de artistas que, a partir de uma certa altura, tiveram a coragem... Isso acontece do século XX, se bem que haja precursor. Tiveram a coragem de aproximar a arte e a vida de tal ponto que, sem desmentir a especificidade do que é o fazer da arte, conseguiram viver de uma forma muito especial e fazer a arte de uma forma muito especial por essa aproximação entre arte e vida. Isso é muito bonito para todos nós, porque para todos nós que também não somos artistas, quando nos confrontamos com a obra da arte, sentimos-nos muito mais atentos à vida também e às nossas próprias vidas. É uma chamada de atenção muito bonita. Sim, não era tão forte. Mas se tu pensares, por exemplo, o Maurice Otrillo, que quando agora faz a Montparnasse, a Montmartre, havia as pinturas do Maurice Otrillo, não é? Porque onde ele vivia, mas era de outra maneira, não era tão próximo, não era tão descarado. Era a pintura. Era a pintura que havia paisagem, ainda havia aquelas regras e coisas. E para entender esta pintura de um hectare, este filme é muito importante, na verdade, porque é a primeira vez que a Lourdes mostra esta pintura de um hectare. E o seu grande momento de apresentação, ela está aqui, ela está aqui na Madeira. Sim, sim. Eu às vezes sinto que quando vem à Madeira que um dia, no Google, vai ser o único pontinho verde se quebrado nesta ilha. Há outros pontinhos verdes. Às vezes passa assim e não se dá por isso. Sim, sim. Mas há outros pontinhos verdes. Mas está lá e este filme faz partilhar esse pontinho verde conosco. O pontinho verde, na verdade, é uma pintura muito bonita. E essa atenção, essa atenção à vida, à forma como as coisas crescem, como aparecem, como sucedem, como acontecem e como depois o nosso fazer se junta à forma como as coisas acontecem também, é algo que o filme adota, que o filme assimile e o filme passa a fazer parte disso. O fim do filme é assombroso a esse nível. Confesso-vos que é o mais bonito cair de cortina que eu vi nos últimos tempos. Quando uma peça de teatro acaba ou um espetáculo acaba e o cair da cortina resume tudo quanto nos aconteceu e tudo quanto ainda está por acontecer. É muito bonito. Foi um momento que parou a respiração. É uma epifania mesmo. Foi assim, então, foi quase uma milagre. Eu acho que é interessante quando o João diz esta questão da harmonia da música que precisa do silêncio, não é? Porque eu acho que é importante também no trabalho da Lourdes e para mim foi o desafio, não é? O meu desafio, eu também, no início, estive no lugar daqueles que lhe perguntavam, então Lourdes, o que é que anda a fazer, não é? E, portanto, o meu grande desafio foi como contar esta história sobre o trabalho da Lourdes. Quando a Lourdes me responde, que no início para mim era desconcertante, também foi um processo meu, ah, então estou a fazer, estou a respirar, passo a fazer, não é? E como é que, e para mim, quer dizer, eu já tinha uma grande ajuda que era o Teatro de Sombras que vi atrás, que para mim foi, de certa forma, aquilo que me foi dando também muitas pistas, não é? Para entrar no universo da Lourdes e que, se calhar, não sei se Freud explicaria ou não, mas tem muito a ver também com a minha escolha de fazer cinema. Eu acho que ter visto o Teatro de Sombras foi muito importante para mim, no meu trabalho e, sobretudo, um trabalho muito documental. E o cinema especial do teu cinema. Sim, que tenha realmente muita atenção à questão dos pequenos gestos, de tudo aquilo que não são os grandes acontecimentos, não é? Que são, aparentemente, as pequenas coisas, as coisas que até são quase invisíveis, não é? E eu acho que, neste momento, o grande desafio do cinema também é muito representar essa invisibilidade das coisas, das coisas que estão escondidas e, por isso, foi até, foi muito importante este trabalho com a Lourdes, porque o desafio era realmente como mostrar, embora de facto um hectare seja um hectare, mas como transformar, que isso fosse claro no filme, que esta era agora a obra, não é? Isso não era óbvio como é que se mostrava isso no filme, não é? Sim, sim, a Catarina não sabia dizer isto. Sim, mas é nesse sentido que foi um trabalho de conjunto, não é? Completamente, e isso é que, mas, para isso, mas eu acho que, seja o que for que se faça, se a gente se apagar, é muito mais fácil, muito mais, recebe-se muito mais, se a gente se apagar, foi o que a gente fez, apagou, era fazer o filme, era fazer o filme. Sim, mas estava lá o nosso olhar, não é? E aí, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque hoje, por exemplo, as fala-se muito no regresso do documentário, e o documentário hoje, do cinema, é um género que está muito filtrado por aquilo que tem acontecido com a televisão. E o que tem acontecido com a televisão confesso-vos que eu não acho nada bonito, porque a televisão rouba a identidade a quem filma, é como se se apropriasse, é como se rouvasse a sombra ao Peter Schlemel, que fica coitado sem sombra a partir do momento em que a televisão o filma, se calhar. Esta é uma nova versão de uma história célebre que a Lourdes leu, e que foi muito importante para o seu trabalho, o homem que vendeu a sombra ao demónio, e com isso encontrou o seu demónio. Eu imagino que ficou sem sombra. É terrível, é terrível. Mas a verdade, por exemplo, isso vê-se em certos aspectos como acontecem várias formas na representação do mundo na arte dos últimos 100 anos, quando surge a fotografia, por exemplo. Eu acho muito bonito, por exemplo, quando há décadas na história da fotografia, em quando a fotografia fotografa alguém, preserva o olhar desse alguém. Nós estamos a ver uma pessoa que é um sujeito. Portanto, as fotografias do Walker Evans eu sinto muito isso. As pessoas não estão a ser fotografadas de fora, as pessoas estão a ser elas numa fotografia, e o fotógrafo respeita isso. E hoje há fotografias que nós vemos, por exemplo, acho que vocês forem ver muitas das fotografias jornalísticas que existem nos dias de hoje, que vivemos nos jornais, etc., que parece que roubaram. Os índios achavam que a fotografia não roubava os espíritos. Não queriam ser fotografais. E hoje parece, às vezes, que na fotografia nós sentimos que as pessoas foram canibalizadas pelo espetáculo da fotografia. Isso é horrível. Como acontece, às vezes, no cinema e na televisão, sobretudo também, quando a realidade é filmada para roubar alguma coisa à intimidade, à privacidade das pessoas. Isso faz muito tempo. E, neste caso, o documentário, o que há de documentário aqui, porque há muita ficção aqui também, e a Lourdes representa-se nessa ficção também, a Catarina sabe fazer um filme sobre a Lourdes, que é a Lourdes. E, portanto, e é por isso que é a obra que depois fica uma, e é essa condição de sujeito que o próprio filme ganha que é exemplar. E isso não é fácil, apesar de tudo, porque uma câmara é uma espécie de prótese do olhar que separa duas pessoas, apesar de tudo, ou que nos separa da realidade. E isso ver que a realidade se constrói num acontecimento perante a câmara e que a câmara está ali como um testemunho que respeita o que acontece e não rouba nada ao que acontece, isso é muito bonito. E, pelo contrário, sabe conduzir o nosso olhar, sabe centrar-nos, sabe focar-nos, de um certo modo, não nos desfoca para o que fosse menos relevante, porque haveria muito... Porque não é superficial, não é só o que está ali à frente, vai mais além. E permite esse jogo também de regresso para o próprio espectador. Porque eu volto a insistir, acho que a chave é importante perceber o que é que... Mas eu sinto que é um filme que dá esse espaço para as pessoas também pensarem um pouco sobre a sua própria vida, não é? Acho que há um bocado. E depois aí, por exemplo, mesmo quando se utilizam os documentos dentro do filme, por exemplo, e sobretudo os documentos, neste caso, nem são tanto as imagens das obras da Lourdes, são... nem os álbuns de família. Os documentos são mesmo os documentos audiovisuais produzidos pela RTP ou pela ORTF no passado. Mas é muito bonito como eles funcionam também no filme. É muito bonito porque, de algum modo, eles são... e eles servem isso, é muito interessante também. Eu imagino que seja dos momentos mais delicados e mais bonitos da vossa relação, porque é quando a vossa intimidade fica quase incandescente. Porque aí são desses momentos filmados por outros, com olhar exterior ao Lourdes, muito mais exterior que o teu, são desses momentos em que nós sentimos que tu também estás a filmar a Lourdes e algo que te é exterior. E também tens um olhar exterior. E se senta por singularidade na forma como apresentas a Lourdes. Sem isso descentrar a cumplicidade. Isso é muito bonito. É um momento de autoreflexividade em que eu estou realmente também a perceber o que é este meu olhar em comparação. Aliás, chega depois esse momento que a Catarina constrói no filme, que é a própria Lourdes a ver-se a si mesma. Que é um dos momentos mais movetores do filme. É um dos momentos mais difíceis para a Lourdes. É um dos momentos mais difíceis para nós enquanto espectadores também. Quando vemos esse momento, não é? Ficamos com um trabozinho na gregada. Mas é um momento intensíssimo. E é um momento muito importante que tu conseguiste construir muito bem. Pois é. Chega aliás ao princípio e diz, ai Catarina. A Lourdes só cresceu. Porque nós, a confiança era tal de tudo, podes filmar tudo, tudo. Pois, se for muito íntimo ou não sei o que, corta-se. Não foi assim que a gente, a gente conversou sempre, mas pois é que, ai. Mas foi bom. É, ao princípio. Foi a Lourdes a primeira vez. Porque, normalmente, cada vez que eu filmava. Não, de cada vez que eu filmava, depois a Lourdes quando vinha a Lisboa havia três vezes o material. Sim. Mas depois houve um grande momento de interregno, que foi quando eu comecei a fazer a montagem do filme. Eu não estava, ainda por cima, não estava a viver em Lisboa. E a Lourdes voltou quando eu já tinha uma maquete. Uma maquete bastante grande, por aí de duas horas e tal. E foi aí que a Lourdes quando viu a Lourdes. Mas eu sabia que era um momento mais difícil, portanto, também estava preparada. Não, mas a gente tem que aguentar coisas difíceis. Não, porque acho que a Lourdes percebeu que era um momento importante. Não, eu tinha tanta confiança. Porque é um momento em que a Lourdes também está a olhar para o seu percurso de vida, para todo um... Mas sabem que uma das curiosidades que eu e a Catarina tínhamos, da qual tínhamos falado muitas vezes, era do que seria apresentar este filme aqui, no lugar onde a Lourdes mora, nas pessoas que vivem, às pessoas que vivem nesta ilha também, que conhecem a Madeira, que já ouviram falar da Lourdes de uma outra maneira, que nós não crescemos com ela, ou que não crescemos da mesma ilha que ela. E este era o momento em que nós gostaríamos também muito de passar a conversa para o vosso lado também, porque como é que é para vocês ver este filme? É uma curiosidade que eu acho que a Catarina tem. Ou se tiverem perguntas que querem... Exato. Já estão ali. Não sei se querem um microfone. Se for que não será preciso... Ah, outro. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Eu não fui nesta circunstância. Retiro-me das palavras que foram ditas. Não vou dizer quem. Lembrar-me dos anos, com certeza, da questão da fluidez da matéria filmada, e depois do desafio, que é um paradoxo, da invisibilidade que está no cinema e no documentário. O meu apelo é muito bem que me interpelou quem aqui vive. Eu vivo nesta ilha há 12 anos, mas não cresci aqui. Não nasci aqui. Aprendi com um homem que nasceu nesta terra, como é que a água cai em cordões verticais vivos. Esta é uma frase da autoria do Herberto Welle, que dizia duas coisas que eu transporto para vós como uma pergunta. Que, se sim, é verdade, escrito por ele no Foto Matão e Vox, que o cinema extrai da pintura a ação latente. Isto reportando-me, claro, à questão da sombra, de como filmar uma coisa que é transitória, e que depende da luz, tanto quanto o cinema é transitório que depende da luz e não existe enquanto matéria. Idem para a água e depois passe o humor que é do Herberto Welle, não o meu, se é verdade que a melhor maneira de contemplar a natureza, citando eu, Marilyn Monroe, é de bicicleta. O que eu acho é a natureza. Nós somos natureza. Nós somos natureza. Então, as plantas, ah, é igualzinho. E o que é pena, o ambiente, a natureza, e nós aqui sentados, somos uma coisa, é tudo este mundo. E quando se começa a dizer que não há separação, é que não há mesmo, os ciclos, isto tudo, pronto, deixa de haver essa angústia, a natureza, e como é que se faz, e como é que... então é tu cá, tu lá. Não é? E eu às vezes digo, não, não, não falei com ninguém. Hoje, hoje não falei com ninguém. Eu às vezes, acho, não sei quantos dias não falei. Não falei com ninguém, não. Falei, falei, falei com toda a pecheirada. Não é só bicho e as aves. As aves gostam muito que se toque nelas. Está mais que provado. Que se toque nos truncos das aves, isto. Já há... E a música, e as flores que mandam sinais umas para as outras. Já está tudo mostrado, cientificamente. Vocês não podem acreditar. Mas já antes, antes, a gente já acreditava nisso. É pelo pólen. Sim. Os sinais são enviados pela pólen. Deve ser bonito. Isso. Está ali uma senhora. Deseja fazer uma pergunta? Não. Não é nada. Não é nada. Talvez é tão longe. Ah, não. Sim, sim, sim. Ah, pois é. Mas isso foi uma resposta muito bonita mesmo. Foi. Mas não é verdade. Porque, na verdade, só... Não há natureza. Não há natureza. Há natureza. Há natureza. Não. Natureza somos nós também. Há plantas que também têm cabelos e têm olhos. E as cores. Não é, não é... Não. É preciso começar... É preciso ver isso. Acho que é tão importante. Tão, tão importante. Acho que se modificava tanta coisa. A gente sentia-se assim. A gente sentia-se assim. Então, duas cá. Há uns 15 anos que não sei daí, né? A gente tem aquela necessidade... Tem que falar mais alto. Ah, tem que... A gente sentia essa necessidade. Já tinha essa perceção de que fazia parte deste mundo que é uma natureza. Eu só fui descobrindo à medida que ia retornando à Madeira várias vezes ao longo dos anos. Até chegarmos ao ponto que agora a sua tela é... É todo aquele espaço que lhe nos deu. Ah, você já tinha... Você já tinha essa perceção nos 20. Talvez não fosse tão claro. Agora tenho a certeza. Porque é aos poucos que a gente vai aprendendo. Como se aprende a ler. A, E, I, O, U... E depois... E vai aos poucos. E estamos sempre a aprender e a ver. Poxa, agora eu tenho a certeza. Agora já nós temos. Exatamente. Agora aqui. Não é a senhora. Não é a senhora. Não é a senhora. Sim. Porque se dermos muita atenção às coisas. A tudo. E é outra coisa que eu também não... Por isso é que eu fui para as sombras, as sombras. Porque as sombras é aqui que você entra fora. Ninguém liga as sombras. Ah, aquela é uma sombra do outro. O que é que é uma sombra do outro? Não, cada um tem a sombra, cada coisa tem a sua sombra. Mas... E eu sempre gostei das coisas que se tem estar fora. Que não têm importância. Porque para mim tudo tem importância. As coisas... Ou pequeno ou grande. Uns fazem pequeno, outros fazem grande. Outros gostam... Quer dizer, não... Não há... Por isso as hierarquias. As hierarquias arrepiam. É claro que a gente escolhe. Segundo o nosso... O nosso feitinho. Escolhe-se as coisas. Mas... Ah, mas eu gostava de perguntar essas coisas. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Tem que falar agora. É uma pergunta. Posso falar na língua? Sim. Eu tenho dois perguntar para a Katerina. O que é a sua clínica? O que é a sua clínica? Eu acho que é uma clínica. 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 Tr Oak Hill. A clínica. before you make a film? Dura em? Ou quando você era apenas o final? Quero que você foi sentado e ele entrou a lini? Um... Essa é a minha pergunta. E, segundo, o que é a que está fazendo para tentar distribuir a film? Eu posso responder. Você faz atenção. Você faz atenção. Você faz atenção. Of course, you can anticipate lots of things, but when we went to this special place with Lurge, this place at the end, which is a dreamlike place, the person who took us there and Lurge herself told me that sometimes these clouds would come up with the wind. This sometimes happens, sometimes doesn't happen. And I remember, because I was shooting and I had someone doing sound, and we had a really heavy tripod and we had to walk a while, so I decided, I said, oh, I'm not going to take the tripod because we were really heavy, we had to walk a lot. And there was just a small photography tripod, very light, and suddenly these clouds started appearing. And I just asked the guy who was a stills photographer if I could, I begged him, please, play a new tripod, because I was shooting these shots handheld, and I knew I would throw them to the bin because what is effective is to really feel the movement with the camera still. So I used this tripod. But when we shot this, I knew it would be in the film, but I didn't know where. But as I was editing, it seemed obvious to me. Because all the film, as you know, is always in the house. We're all the time in this microcosm. And we only go out when we do flashbacks with archive material, but we're always closed in this. So this is the only moment we go out of this house. And it seemed for me that... And then, of course, there's lots of metaphors with the fog and all this. So it seemed obvious for me that I tried it at the end, and it worked. And then, of course, the big question, when do I... You know, should I leave the whole shot? Should I not leave? Is it really painful for the audience to keep this shot? But I decided to go for it. But each time I watch the film, I'm really hyper-conscious if the people are standing... You know, this moment... Are people really, you know, saying, come on, figure it out. But I think people get really... Because it's also a moment where people have the chance to really think back the whole film, and also, you know, reflect upon themselves. And it's... It's a highly hypnotic moment, in a way. And I have no... I mean, I just have a Portuguese distributor for DVDs. No distributor. Good luck. Thank you. But, I mean, the film is distributed here if anyone wants. So, I can say... No flat. No flat. So, mais perguntas? Mas... É que, isto não é da mesma pergunta, mas é uma relação por causa da... Dessa questão do poeiro final. Na sua relação com a levada, que é a inició. E que há muito um ciclo que se completa, aquele épeto da... Uma juventude, do iniciar, de qualquer coisa. e depois a serenidade, a calma, a capacidade de contemplar sem a tal pressa, porque há horário, já não se coloca a pressa da ação, mas realmente o momento da paragem e da contemplação, da serenidade, no fundo, e completa o ciclo. É muito estranho quando se está a fazer a montagem de um filme, há muita coisa que é da ordem do racional e há coisas que uma pessoa está a experimentar e que são coisas mais intuitivas. Sim, eu acho que esse ciclo também está lá, não é? Esse ciclo de vida, isso está tudo lá. Acabar com o nevoeiro, um estado mais contemplativo e começar com a levada, eu acho que sim. A levada é o material, é a mesma água, é a mesma água. Sim, é uma energia diferente do final, não é? É a mesma situação, é uma cidade. E é também, podemos ver isso de imensas maneiras, se quisermos, é quase um jogo, não é? Começamos na terra, cá em baixo, e vamos para o ar, há assim uma série de maneiras para dar para isso. Os noveles são uma fantástica e colete de sidra para o tempo real também. Nós sabemos que podemos tapar a paisagem, mas também é vão destapar. Portanto, é precisamente no teatro, acabou, mas vai começar. E não há nenhum, é tempo real mesmo, porque hoje em dia manipula-se tanto por outras coisas, mas acho que se percebe bastante bem que não há ali nenhum speed-up da imagem para acelerar os nuvens, nem nada disso. E isso é muito bonito, porque uma das grandes questões do cinema, e é a partir do modo como os artistas utilizam o cinema, que vai surgir no tempo real, curiosamente. Porque o cinema só se encontra com o tempo real muitas décadas depois de ter sido criado. E foi preciso de produzir muita coragem e muita história para o cinema não editar o tempo, para o cinema se reconciliar com o tempo também, isso é muito engraçado. Isso tem a ver muito, porque o cinema no início, se calhar, não é? Como não tinha ainda o seu estatuto de arte completamente assumido, tinha essa necessidade de manipular mais, não é? Só mais tarde com o cinema mais realista. E reparem que é muito engraçado, porque o cinema só vai buscar o tempo real quando o tempo real começa a ser roubado às pessoas. ou seja, é sobretudo, é quando a Lourdes foi para Paris, precisamente, que os visitadores de cinema em Paris, ou nos Estados Unidos, por exemplo, o Orwell, nos Estados Unidos é notório esse nível, vão buscar, e para mim é o melhor do Orwell, vão buscar o tempo real, precisamente, como provocação ao mundo, onde as pessoas já não têm tempo para nada. Eu vou dizer as coisas que eu realmente apreciei no filme, entendo o filme muito bem, e acho que eu estava muito bem dado, por exemplo, o tempo, o tempo que é a tranquilidade e que é a serenidade. A montagem também apreciei porque, como a Catarina consegue imiscuir aquelas coisas que são viadas e que são passadas, e acho que tem umas frases muito bonitas, por exemplo, aquela frase quando o Lourdes viu a paisagem vendida pelo guinastro e diz, temos que olhar é para as flores. E é realmente o Y2. Ah, o Y2. Ah, o Y2, sim. Essa frase é muito bonita. Já foi ver. E é realmente o autistúdo que acho que nós devemos ter. Olha, como dizem o Caravana Passa e o Cajular e o Caravana Passa, é um bocado isso. E realmente acho que nós temos que continuarmos a ter flores e temos que olhar para as flores enquanto elas visitam. Não sei que não é só olhar e plantar. Plantar. E eu queria estar dormindo. Porque as arras, tu plantas, é assim. E as arras são muito maiores. São muito maiores. Ainda não. Você quer dizer, o cara, o cara, o amor. E a gente cantar no nosso também. Quer dizer, só isso. É mais uma esperança. Não haja sombra sobre essa terra. Porque a determinada altura olha-se para a paisagem abaixo. E se estiver do outro lado, vai fazer sombra. mas as árvores dão sombra não é as árvores porque são aquelas construções que não façam sombra não há coisas que não chegam lá não chegam lá se cuidarmos de nós próprios do que está a nosso cuidado é um pouquinho assim mas é a única coisa que se pode fazer parece que é a única coisa eu acho que é muito bonito também estarmos conscientes que levamos este filme as árvores com nós e esquecermos das construções e isso é eu gostei muito que este filme me oferecesse estas árvores que se juntam a uma floresta querida que eu tenho no cinema com árvores desde as árvores de Manuela Oliveira então o cinema português até abre-nos João César Monteiro e por isso Portugal o cinema também nos faz colecionar a realidade de uma outra maneira e estas árvores agora correm muito nos nossos olhos não, quer dizer, é que eu digo não, não pode é de ser temos de ser especiais isto não sou eu que estou a dizer são os sábios asiáticos antigos, antigos já ele sempre se esprez toca, vê-se mas não entra não entra estar ocorrendo das coisas ver as coisas mas não entra em nós e nós continuamos ia começar já é, é muito importante não, é que são assim daquelas coisas que vale mesmo a pena fazer a gente não ficar contrapado para não ficar doentes vou tentar aquela microbezinha e depois vamos tendo e depois mais nervosos mais não sei o que não, parou a sua tranquilidade é uma grande opção a sua tranquilidade é uma imensa atenção porque há uma ansiedade do dia de amanhã e do que poderá acontecer no dia de amanhã pois não amanhã tudo é permanente tudo é permanente para todos nós que nos angustiamos tudo é permanente e tudo está em transformação tudo, tudo não há um dia igual ao outro concordo não é não há não há isso justifica a sua preferência não há que diga ah, ia saber a mesma coisa não é é que não faz atenção isso não rola para existir a angústia deixar a acontecer é angústia achar a angústia às vezes às vezes mas a adrenalina mas é preciso descontrole o que eu acho pois quando há assim qualquer coisa é preciso se dar conta das coisas se dar conta não é porque falta fazemos todos mas se dar conta e para não repetir não é há alguma outra pergunta estava a perguntar acerca do como estava a falar do intocável no fundo a sombra sua incidência pela sombra não terá a ver com esse facto que nada nos toca nada nos atinge exceto se não quisermos a sombra é algo intocável é algo que nós projetamos emões que não conseguimos manipular se é de se agarrarmos em algo ou nos posicionarmos de forma diferente mas a sombra somos aquilo somos nós somos nós é aquilo que se nós quisermos nada atinge nada molde nada interpece é a nossa sombra somos só nós pois os almas de família foi isso que o desse a sombra a sombra nos diziam assim que é preto a escura não sei quantos eles não bem de custo mas sim a sombra ainda se vê o espírito não se vê mas pode haver assim um paralelismo um pouco isso através de coisas e a sombra tem a impressão que ao princípio que há uma coisa que não se dá atenção como uma caixa de fósforos ou como não sei o quê não vi tem um livro que é tudo cheio de fósforos mas isso seria um pequeno assim posso fazer um desculpa não queria não queria não queria não não refiro embora não pareça ouvir a falar mas Catarina gostava mesmo porque vi o documentário no outro no outro circunstância também e a minha conmoção que é indistinta da conmoção que sinto ao ver as coisas do desgaste traz-me esta pergunta desde esse momento pode este recomeço que falava há pouco de descanso este regresso à nossa licença e ao nosso olhar essencial sobre as coisas pode o cinema também ser natural isto é tão invisível como e ao mesmo tempo tão essencial como as veias e as tempuras ser maquinismo pode ser natureza é uma inquietação minha se disser sei lá eu também sei lá eu acho que sim eu acho que é assim a máquina é apenas um instrumento não é o cinema eu acho que é uma forma de expressão é uma forma de olhar é uma forma de de reproduzir uma emoção que nós sentimos de olhar para as coisas e de a partilharmos e claro que sim claro que o cinema claro que joga com luz e sombras não é e com um lado físico mas acho que pretende chegar a uma essência das coisas que é uma coisa mais invisível que é da ordem do imitivo não é sim para mim sim mas se não fosse assim eu teria que virar-me para outra coisa acho que para mim continuar a ser e é evidente que há muitas maneiras há muitas famílias no cinema e muitas maneiras de trabalhar o cinema como maior ou menor um cinema mais artesanal um cinema muito mais de grande produção com grandes tecnologias mas o que é engraçado é que muitas vezes as grandes tecnologias são para nos fazer acreditar ainda mais naquilo não é? portanto eu acredito que se pode conseguir isso de outras maneiras mas cada um tem que encontrar também a sua linguagem dentro do seu cinema há realizadores cujo objetivo é apenas uma alienação para mim isso não me interessa mas isso cada um tem que encontrar mas claramente chegar a mim não me interessa o registro por registro interessa-me chegar a uma coisa que chegar a mais espiritual não sabe? isso que não me interessa cinema lápis é de madeira e de carvão não é? sim pode ser cinema lápis pode ser eu por exemplo este filme como começou começámos a filmar já há bastante tempo para muitas pessoas já me vieram dizer que é um bocado old school old school porque é feito ainda em mini-dv as câmeras estão a dar isso mas depois dizem-nos que é que isso interessa não me interessa nada e há muita gente que já trabalha com as melhores câmeras as red ou as red ou não sei o que diz não este de facto foi a câmera certa e a maneira certa de fazer este filme não é? eu acho que também é preciso pensar nessa parte tecnológica apenas mesmo com um instrumento para achar as coisas e encontrar um instrumento certo para até podíamos chegar à conclusão que se calhar íamos era não sei escrever mão ao preto só como as músicas do René Bertola aquelas músicas eletrónicas mas foi o cinema achámos que o cinema aqui era a linguagem tinha chegado lá a casa cheia maquinaria gostava imagina não é que não é que tipos de filmagem que às vezes chegam aos cento e tal elementos e isso é um bocado a mania o documentário é mais pobre a ficção é mais rica e isso é verdade que há um bocado essa mas cada vez mais documentário e ficção o documentário está emboído ficção ficção documentário e pode-se fazer os filmes de muitas maneiras pode-se fazer ficção também como nós fizemos com uma câmera aliás há elementos ficcionais no filme não é? mas eu acho que é preciso encontrar para mim a questão de encontrar a proporção certa para aquela relação que se quer representar no cinema como é que eu com a Lourdes nessa relação ia aparecer lá com uma acnista e uns travens ali a deitar abaixo logo a zero dos dois e não a Lourdes quer dizer durava duas semanas se não a ligar para me ser embora mas é curioso porque o outro dia estava a pensar nessa pergunta ao ler um texto do Walter Benjamin a favor estamos a dizer que vocês não teveam o privilégio de ouvir o João Barrente que precisamente está a facultar uma tradução soberba do Walter Benjamin em português e o Walter Benjamin escrevia nos anos 30 acerca do cinema que o cinema era um domínio das vivências que produzia vivências e não experiência e eu estava a pensar eu não estava de acordo e ao ler aquilo eu estava a pensar que o cinema que o Walter Benjamin conhecia era um cinema apenas da montagem não era um cinema que se relacionasse como a vida assumindo a vida dentro do filme como depois vai acontecer mais tarde a Catarina já é já conhece um cinema e que o cinema é uma forma de viver fazer cinema também é viver e um filme também é uma forma de viver já não é um cinema só da montagem ou da manipulação da realidade o cinema tem montagem obviamente mas falarmos ao pouco do tempo real saber introduzir o tempo real do cinema é muito importante porque em relação ao primeiro cinema há coisas que às vezes não se sabem o Oliveira diz por exemplo que nunca sabemos se é documentário se é ficção o primeiro filme dos Lumière porque não sabemos se os operais que saem daquela fábrica sabiam que estavam a ser filmados ou não sim, mas acho que se sabe se eles soubessem aqueles na ficção já estavam a representar se não soubessem era documentário é as etiquetas que se põe as coisas não, era só uma apreciação eu achei bastante interessante a escolha da câmera porque era por causa da altura mas achei mesmo aquele tipo de imagens estava bastante construído de imagens do dia a dia e até mesmo aqueles planos de final de fazer a cena achei que se tivesse sido filmado com uma câmera assim mais espanteosa ou seja se tivesse sido filmado quer aprender aquele tal momento de internet que eu acho que o documentário é assim sem sem subestimar é evidente que esta projeção isto é um DVD que vocês viram não é? é da cama tem digital tem outra mas eu percebo o que queres dizer acho que sim acho que não sei eu acho agora é também uma pergunta que não faz sentido foi feito assim mas acho que a lição a tirar é que depois não é assim tão importante eu tenho um amigo meu que é diretor de fotografia com quem eu fui trabalhando sempre hoje em dia ele foi crescente tanto como diretor de fotografia que pronto que hoje em dia faz ficção e ele diz-me sempre quando eu tenho dúvidas sobre as camas a utilizar ele diz isso não interessa nada se tu vais filmar tens de ter uma câmera com a qual isso também é uma relação com a máquina eu sei que parece mas tens de ter uma câmera que tu conheces bem que te sintas mesmo bem em filmar com ele acho que não interessa nada só assim faz isso não vai ser um obstáculo não vai ser um peso as coisas vão fluir não é? portanto eu acho que tem a ver com isso naquela altura era a câmera com a qual eu me entendia isto não é bem uma pergunta é no fundo um agradecimento e um elogio essa coartoria que houve porque eu vi ali muitas coisas de Lourdes e muitas ideias de Lourdes nesse documentário e também vi muita coisa parecida com uma escola que podemos dizer que já é uma escola tipo Agne Vardar quando nós vimos aquele filme das praias da Agne da Agne Vardar eu quando li o seu filme percebi que havia há uma nova escola agora a surgir se calhar na Europa não sei se na Europa ou também nos países asiáticos que tem muito a ver com isso com a é uma ficção sobre não é uma realidade sobre a ficção uma ficção sobre uma realidade que as duas coisas se misturam e dá esse objeto portanto é no fundo o elogio que eu queria gostar muito do trabalho da Agne Vardar o que eu queria é a Agne Vardar é fantástico então então resta-nos agradecer a Ana Margarida diretora deste museu por nos ter recebido hoje aqui muito obrigado eu só digo duas palavras que para agradecer também ao Maurício e à Cecília que terem escolhido aqui e aos outros muito, muito, muito que terem querido fazer este primeiro lançamento também aqui na casa para nós eu não tive muito ouvido também é uma casa amiga é é é isso é isso que é mais interessante tudo conto tudo conto já não é obrigado Obrigado.